Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio É hora da higiene, né? É quase na hora de me recolher Hora de fazer a higiene bucal, né? Sabe isso aí, que é isso aqui, olha Fio dental É a linhazinha dental Não é uma linha dental Às vezes a gente fala fio dental Dá a impressão de que é outra coisa, né? Mas é uma linhazinha dental Que a gente deve usar para Limpar os dentes Higienizar os dentes Você faz isso? Limpar os dentes bem Entre os dentes ficam muitas Muitas partes de comida, né? Depois que a gente faz a refeição E na escovação não sai tudo, não Portanto é importante você fazer essa Higienização Que o fio Vamos jogar no lixo Ó No lixo, direitinho, né? E agora Vamos escovar os dentes Você escova os dentes todos os dias Todas as noites É, pelo menos depois das refeições Tem que escovar os dentes, né? Tá bom? Opa Como é que a minha escova vai cair? Pode não É, meu Deus Vamos lá Preciso colocar muita pasta na escova, não Olha só a quantidade que eu coloco Olha aqui Viu? Colocou essa quantidade aqui, olha Tá bom demais Agora você vai aqui Tá Mole um pouquinho Molhou só um pouquinho Aí vem Hum Eu gosto de fazer tudo andando Não fique quieto, né? Hum 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 Quase que eu tomei um tombo Fizei Uma coisa que estava espalhada pelo chão Hum Hum Ó como é que se escova os dentes, né? Lá no fundo, ó De baixo pra cima De cima pra baixo Hum 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 Um, dois, três. 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 Um, dois, três.